A Sara Medeiros está exatamente no terminal Luiz Garcia, nossa famosa rodoviária velha. Muita gente voltando, né Sara? E houve essa mudança que você enfatizou na nossa manchete. Alterações que aconteceram e tudo mais. Boa tarde agora pra você, Sarinha. Oi Sérgio, boa tarde. Pois é, como o terminal está em reforma, os carros que ficavam nas plataformas estacionados, agora eles ficam nessa parte externa. Sérgio, a gente observa realmente que tem muito carro aqui, ó, chegando e saindo. Mas é uma movimentação muito atípica, né, do que a gente estava acostumado. Porque esse ao vivo aqui já é um ao vivo que a gente tradicionalmente faz, mostrando esse retorno das pessoas depois de curtir o carnaval no interior do estado. A gente tem as cidades de Neópolis que tem um carnaval tradicional, Pirambu. O Canidé de São Francisco nos últimos anos também ganhou força. Mas olha, Sérgio, uma movimentação bem tranquila. Até num dia normal, habitual, a gente percebe que esses corredores aqui, ó, onde o Rúcio está mostrando, fica cheio de gente se movimentando de um lado pro outro. Se você observar, Sérgio, simplesmente os carros estacionados, mas poucas pessoas transitando de um lado pro outro. O que eu observei? Muitos carros chegando vazios e saindo também vazios. Sem a lotação, né, máxima, né, muitos bancos vazios. Eu conversei mais cedo com um fiscal de uma dessas empresas e o que ele me disse foi que nos anos anteriores era necessário colocar pelo menos 40 carros extras pra dar conta dessa demanda de carnaval. E esse ano, pelo contrário, Sérgio, durante esses dias de carnaval tiveram que reduzir a frota porque não tinha passageiros. Tem um lado positivo que é, que a gente sabe que a gente tá vivendo uma pandemia, né, as pessoas se recolheram mais em casa, evitaram viajar, mas tem um lado também da economia que, infelizmente, pra essas pessoas que trabalham, né, com os passageiros, né, com os passageiros em viagem, acaba reduzindo aí os seus lucros. Mas é isso, movimentação tranquila, né, as pessoas chegando e saindo sem aquela aglomeração e aquela correria habitual aí de uma quarta-feira de cinzas. Tem a questão, né, Sarinha, de se evitar aglomerações. Essa é uma questão, né, de você permanecer o famoso Fique em Casa. E tem a questão também que são os reflexos econômicos deste período de pandemia que nós vivemos. É o que, consequentemente, acaba por acontecer e você nos relata aí uma diminuição muito grande do movimento e também, por consequência, do comércio, não é isso? É verdade. Até os vendedores ambulantes, né, falando que aqueles que trazem água, por exemplo, né, o dia todo pra vender duas, três garrafinhas de água, quando em dias, né, sem pandemia, vendia 30, 40 garrafinhas de água em um dia. É isso, né, a gente tá tendo que se adaptar a essa nova realidade e pedindo a Deus que tudo isso passe, né, que a gente acorde desse pesadelo. Mas, pra isso, a gente também precisa fazer a nossa parte. É sempre importante, né, a gente ressaltar, nunca é demais, que o uso da máscara, ele é fundamental, mesmo com a vacina. A gente não pode descuidar a lavagem das mãos, distanciamento social e evitar as aglomerações, né, Sérgio?